Gente, ontem meu cliente chegou aqui na clínica e ele tomou um chifre. E o pior de tudo, eu avisei que ele ia tomar esse chifre. Ele chegou aqui transtornado na clínica. E aí, gente, eu não conseguia nem entender o que esse homem falava. Ele tava a ver aqui da cabeça e saltava. Resumindo o que aconteceu, né? Ele passava comigo desde a outra época que eu morei aqui em Cancun. E eu falava pra ele, porque ele sempre comentava que a esposa dele amava a massagem. E eu falava, por que você não traz ela numa sessão? Aqui, não. Ela gosta de massagem relaxante e drenagem. E eu sempre falava, traz ela. Não, ela não gosta desse tipo de massagem, já existe. Minha esposa, ela é meio frígida. Eu falei, então, aprende a fazer nela. Se ela gosta, eu te ensino e você vai e faz. Não. Aí, resumindo, eu falei, bom, ela vai arrumar um massagista. Gente, o que aconteceu? Que pessoa que ama massagem não vai querer conhecer a massagem tanto? Porque aí não vai gostar. Resumindo, tá tendo caso com o massagista. Gente, sabe como ele descobriu? Celular. Pegou o celular dela, viu as mensagens. Me mostrou as mensagens. E lá, ela falando pro massagista. Nunca cheguei lá, né? Desse jeito com meu marido. Sou casada há 13 anos, acho que era. Meu marido nunca me proporcionou isso. Por isso que, né? Eu me interessei atrás de você. Vi seu Instagram. Nem sabia que homens ofereciam esse serviço. E... Pra bom entendedor. Por isso, gente. Que quando eu falo aqui, pessoalmente, pros meus alunos, pros meus clientes. Ou então, falo pros homens. Aprendam a fazer. Porque a mulherada, gente. A mulherada tá independente. Ela está em busca do prazer. Ela tá em busca de ter bons momentos. E se você homem não sabe proporcionar isso. Não tem problema. Tem profissionais que sabem. Agora me fala uma coisa, gente. Custava ele ter aprendido. Já sabia que a mulher dele gostava de massagem. Mas sabe qual que é o pior? Eu vou falar porque eu escuto muito isso. Homens que chegam aqui na minha clínica e falam. A mulher é sem libido. Minha mulher é frígida. Ela não tem vontade. Não sei o que. Mas será que esse homem faz essa mulher ficar com vontade? Será que depois que o cara tá casado há um tempão, ele não se acomoda? Não tô falando só homem, mas a mulher também. E, gente, acontece muito. Vocês, ainda mais aí no Brasil. O que eu estou vendo de Instagram de homens oferecendo massagem sensual. Não é nem massagem tanca. É massagem sensual. E, gente, eu falo porque eu tenho vários amigos. Eu tenho um amigo que fala, Joyce, eu sou massagista e a mulher é a maioria que é lá na hora finalização. Final feliz. Eu vou e faço, Joyce. Tô solteira e elas ainda pagam a mais. E aí, gente? Olha a situação desse marido. Se eu contasse pra vocês tudo o que acontece na clínica. Muita gente fala, Joyce, escreve um livro com as histórias. Às vezes eu tô em reunião de amigos e eu começo a contar. O pessoal, mentira. Se eu contasse, gente, vocês não iriam acreditar. Ó, vou dar um exemplo. Não vou contar a história, mas coisas que acontecem, tá? E não é só homem, não, tá? Que tá procurando massagem, massagem com final feliz. Eu tenho uma cliente. Ela é do Brasil, tá? Que em uma semana, durante a semana, ela passou com três homens diferentes. Ela levou o marido, ela levou o personal e ela levou o amante. E eu tive que, oi, tudo bem? Muito prazer. Porque ela falou, Joyce, eles não podem saber que eu estou vindo aqui. Gente, eu sou profissional. Por isso que eu falo. Quem é casado e deixa o casamento chegar na rotina, não faz nada, não corre atrás de melhorar e aprender, gente, está fadado a isso. A moral dessa história, gente, é que nós precisamos, sim, investir no nosso relacionamento. Aprender novas habilidades, novas técnicas. Porque existem várias formas de você explorar, não deixar o seu relacionamento cair na rotina. Porque se o seu relacionamento, hoje em dia, tá cada um sentado no sofá, rolando um feed no celular. Ou então, muitas vezes, você não procura a sua esposa ou o seu marido. Você prefere se trancar lá no banheiro e ficar ali, ó, descascando a mandioca. Porque a sua mulher, às vezes, ela não está te querendo. Então, você pensa, ah, ela está com um problema de libido, está com alguma coisa. Mas, às vezes, não é que ela está com um problema de libido. É que falta carinho, falta conexão. Falta vocês explorarem o corpo um do outro, aprender coisas novas. Tá bom? Então, eu espero que ninguém passe por isso. Porque só quem já passou por uma traição sabe o tamanho da tristeza e como pode ser isso devastador aqui dentro.